Gaúcha 2020, as principais notícias da semana nos esportes olímpicos. Parceria Malhas Ferejú, Ferramentas Gerais, NET e Água Mineral Floresta. Apoio CERS. André Silva. Boa tarde, é sábado 11 de março de 2017. Está começando aqui na Gaúcha, a edição número 25 do Gaúcha 2020. E neste sábado vamos dar atenção especial ao judô, esporte que trouxe o maior número de medalhas na história dos Jogos Olímpicos ao Brasil. E vamos conversar com duas promessas, ou na verdade uma promessa e um atleta que já tem experiência, mas que ainda busca uma participação olímpica que possa render-lhe uma medalha. A gente conversa com Bárbara Timo e também com Marcelo Contini, atletas da Seleção Brasileira de Judô. Começo com você, Bárbara, para falar a respeito deste ciclo olímpico, você que já vivenciou para o Rio de Janeiro, mas agora com mais experiência. O que você pode trazer da experiência de 2016, tentando a classificação para 2020? Boa tarde, obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Oi, boa tarde. Então, no ciclo passado tudo era novidade para mim, né? Tipo, as viagens, as competições, os treinamentos. Então, assim, eu não tinha muita experiência, sabe? Eu errava, eu acertava e errava pela experiência mesmo, assim, por ser tudo novidade. E agora eu já adquiri muito mais experiência, já estou, realmente, já rodeio o mundo, as competições, em treinamentos internacionais. Então, estou com uma cabeça muito melhor, assim, muito mais consciente das minhas ações, do meu judô e estou bem motivada por esse ciclo até Tóquio. A gente está, claro, bem no princípio do ciclo, né? Tem seis meses que acabou a Olimpíada recém. Mas o que já deu para sentir aí desse começo, dessa batalha, né? Para tentar chegar em Tóquio? É, eu acho que vai ser mais difícil, porque no Rio a gente teve muito investimento e o Brasil já tinha a vaga garantida, então já era uma segurança, né? Dessa vez a gente tem que buscar a nossa vaga com, acredito que tem um pouco menos de investimento do que quando a gente sediou. E eu vejo também muita gente nova, sabe? No ciclo passado não teve tanta renovação no cenário internacional. Dessa vez, fez muita menina nova. Então, a gente tem que conhecer, estudar. Hoje o judô está muito estudado, assim, tem muita tática e estratégia. Eu vejo esse o diferencial do último ciclo. Bom, vou aproveitar já para colocar também no bate-papo, está com a gente o Marcelo Contini para falar sobre isso, né? Até vale o mesmo, porque eu estava conversando com a Bárbara aí, Marcelo, né? Da questão do ciclo de experiência anterior, né? O que você está trazendo nessa sua bagagem aí, né? Para colocar em prática e tentar estar no tatame lá em Tóquio em 2020. Boa tarde. Olá, boa tarde. Bom, eu sou um atleta bastante experiente já, estou com 27 anos. E eu tenho certeza que eu estou da minha melhor forma. E acredito que todo o ciclo que eu vivi, né? Passado, inclusive até para 2012 eu briguei meio que por fora, mas também já tive experiências internacionais. Tudo isso me deixa muito mais preparado para brigar agora. E assim como a Bárbara falou, eu acredito que eu cometi vários erros que agora eu posso evitar e me sinto muito mais preparado, né? Acho que essa maturidade vai me fazer muito bem para disputar a vaga nesse ciclo. A Bárbara falou na questão do investimento, né? Quando foi aqui no Brasil, a gente claro que viu que para tudo que é modalidade, né? Porque seria aqui, o investimento foi muito grande. A gente tem conversado aí com alguns atletas, né? E eles têm falado muito sobre isso, de questão de investimento. A gente sabe que a CBJ tem patrocínio, tem apoio. Vocês têm os clubes, né? Aqui no Sul a gente, por exemplo, tem a Sojipa, que é um clube muito forte, que está trazendo muita gente ainda de seleção brasileira. Já tinha alguns judocas. O judô, dá para se dizer que, mesmo que o investimento seja menor, ele foge até um pouquinho dessa questão por ter clubes fortes, por ter uma tradição muito grande aqui no Brasil? Eu acredito que sim. O investimento provavelmente vai ser menor, realmente, mas o judô, ele está um pouco fora da curva aí, comparado com as outras modalidades do país. Uma, porque foi o carro-chefe nessa Olimpíada e é a modalidade que mais trouxe medalhas olímpicas. E outra, porque a Confederação, ela realmente tem um suporte muito grande dos outros patrocinadores e apoiadores. Então, consegue sentir um pouco menos essa crise do país, esse momento econômico negativo. Mas aproveito para agradecer o meu clube, ao Pinheiros e ao Exército Brasileiro, que eles continuem dando um apoio muito grande para mim e que torna possível essa minha briga até 2020. Bárbara, a respeito dessa situação de ciclo, de buscar classificação, até por ter uma renovação no cenário internacional e até dentro do Brasil, a gente está observando que agora lá na Europa está indo uma meninada para lutar, para ganhar experiência, para competir, fora aquele pessoal que já estava pré-classificado pela CBJ, quem teve no Rio. Você já conseguiu desenhar mais ou menos com quantas meninas você vai estar disputando dentro do Brasil, né? A possibilidade pelo ranqueamento internacional estar dentro da Olimpíada? É, a seleção trabalha com três meninas, assim. O que está no papel é que eles trabalham com três meninas principais. No caso, a número um hoje é a Maria Portela, que é da Sojipa. Eu e a Amanda, que é aqui de São Paulo também. Mas a CBJ, eles vêm investindo em caras novas, em pessoas novas, em renovação. E tem... Eu acho que a categoria média vem evoluindo, vem crescendo, sabe? Cada vez está ficando mais equilibrado. Tem meninas novas como a Sara, a Ellen. Mas eu acho que a briga vai ser entre eu, a Maria e a Amanda, assim. Eu acho que até 2020 a gente vai brigar aí pela vaga. Acredito que seja isso mesmo, as mais experientes no Brasil mesmo. A Maria teve nas últimas duas Olimpíadas, né? Tanto em Londres quanto aqui no Rio. Essa questão de ter experiência, você acha que isso pesa de alguma maneira? O Marcelo falou que ele já tem experiência de um ciclo, de dois ciclos até. Você acha que isso aí de alguma maneira pode pesar? Ou até porque você já rodou um ciclo inteiro, né? Já competiu mundo afora. Você acha que agora está mais tranquila para entrar, digamos, nessa briga mais efetivamente? Eu acho que é a experiência fundamental, assim. Como eu disse antes, tudo era novo para mim, sabe? E eu acabei tendo experiência através de experiências negativas. Então, aprendi realmente com o erro. E ter também essa briga com a Maria, que é uma excelente atleta, assim. Sei que ela é muito dedicada, que ela treina muito. E isso me motiva muito, sabe? A treinar, todo dia exigir meu máximo, querer evoluir, sabe? Eu acho que é uma disputa sadia, assim, dentro do Brasil. E o que me traz mais experiência e mais motivação também. Marcelo, onde é que vai sair a brecha para pegar essa vaga na seleção olímpica para Tóquio? Olha, eu... O que eu estou fazendo diferente dos outros ciclos, e eu acho que muda muito, é sair na frente. Os outros ciclos eu acabei saindo atrás, logo no começo do ciclo, que é esse primeiro ano. Muita gente considera, ah, a Olimpíada vai decidir a vaga mais lá para frente. E eu penso diferente. Com certeza, os últimos dois anos são os mais importantes no sentido da pontuação do ranking. Mas você sair na frente muda muito. Então, o que eu estou fazendo de diferente nesse início de ciclo, é investindo em viagens para conseguir sair na frente da categoria e os outros correrem atrás. Porque no ciclo passado eu fiquei correndo atrás, tive melhores resultados e acabou por uma diferença mínima, indo o Alex, que inclusive é meu amigo, mas no momento eu senti que eu estava melhor. E acabei não alcançando ele no ranking. Então, o meu objetivo é sair na frente desse ranqueamento olímpico, para que eu tenha uma tranquilidade maior para trabalhar. Você diz na questão de estar pontuando, mesmo às vezes em competições como agora, esses abertos que tem na Europa, enfim, daqui um pouco competir, participar, como vocês já andaram fazendo, é bom para ir garantindo esses pontos. E, de repente, essa diferença final, você não ter contra como teve na outra vez. É, exatamente. E a categoria, por ser muito equilibrada, às vezes não é só... Eu penso não tanto no ponto, que nem esses Opens estão com uma pontuação bem defasada, porque teve uma atualização de pontos e os Opens continuam valendo só 100 pontos. Mas a minha ideia é fazer resultados bons. Eu tive uma medalha agora e o objetivo é, em toda competição que eu for, subir no pódio, porque uma categoria tão equilibrada, eu acredito que faça muita diferença essa chegada das medalhas, né? Bárbara Timo, Marcelo Contini, queria agradecer muito o bate-papo de vocês conosco aqui na Rádio Gaúcha, para a gente falar sobre o judô, sobre a carreira de vocês. E já fica de antemão a nossa torcida, para que a gente possa encontrá-los aí em futuras competições e, quem sabe, encontrá-los especialmente nos Jogos Olímpicos lá em Tóquio em 2020. Obrigada, o prazer foi todo nosso. A gente que agradece, é sempre muito legal ter um espaço para falar um pouco da nossa carreira, e muito obrigado, precisando, estamos na descrição aí. Forte abraço. Esses, os judocas Bárbara Timo e Marcelo Contini conversando conosco aqui no Gaúcha 2020.